Seguinte, se você é mulher já pode sair desse vídeo, que esse vídeo aqui não é pra você. Aqui eu vou te passar os melhores exercícios pra você que é homem, aumentar sua testosterona, ficar com aquela libido de cavalo. Exercícios pra você deixar seus ombros largos, braços grandes, ficar com aquele peitoral de pongo. Porque homem que é homem treina, mano. E logo de cara, o primeiro exercício que eu vou te passar aqui, mano, o exercício mais músculo que tu pode estar fazendo aqui, é a famosa barra, cara. Putz, ADM, eu nem tenho barra, mano. Pô, cara, mas eu não tenho dinheiro. Procura uma praça na sua cidade que tem barra e faz barra lá. Pô, ADM, mas a praça é mal longe. Fih, faz maratona, dá seu jeito. Mas se não tem jeito, eu já já te passo uma solução melhor. Mas é extremamente importante você treinar barras, mano. Porque a barra vai fortalecer a região das suas costas e dos seus bíceps. E vai te ajudar a fazer isso daqui que eu tô fazendo, ó. Puxada, mano. E se algum dia tu tá fugindo da polícia e precisa pular o muro? Mano, isso daqui é basicamente um muro. Tu coloca a mão no muro, puxa o muro, aí cê sobe pra cima, cara. É brincadeira, hein? Não foge da polícia não, não pode não. E bom, mano, é o seguinte. Se você não tem barra, você vai pegar sua mochila da escola ou sua mochila do trabalho. Qualquer mochila aí. Vai colocar marmita, ferramenta, saco de arroz. E deixa a mochila bem pesada. Se você não tem barra, o que você faz? Você vai simplesmente fazer o movimento de rosca direta pra treinar a região dos seus bíceps. Subiu e desceu. Lembrando, com os dois braços, claro. Subiu, desceu. E pras costas, vai basicamente deitar a mochila aqui, ó. E vai fazer aqui, ó. Remada. Simples, cara. Simples. Precisa de mais nada, né? Esses exercícios aqui que eu vou te passar extremamente importantes. Pra você que quer essa bolinha do bíceps. Pra você que quer deixar a sua dorsal larga. Aí tu fica com a dorsal, ó, largona, parecendo um armário, mano. A coisa aqui, mano, é você treinar, ó, agachamento. Agachamento normal, agachamento aqui, ó, com uma perna. Você tem que ter força na perna. Senão, como que você vai correr da polícia? Brincadeira de novo. A perna é basicamente músculo utilizado a todo momento. Você precisa correr, precisa ir pra lá, pra cá. Vai jogar aquele foot de cria, precisa ter aquela força na perna. Vai pegar alguma coisa pesada do chão, um saco de cimento. Você vai ter que ter força na sua perna, mano. É muito importante você fazer agachamentos e treinar os seus quadríceps, as suas coxas. A panturrilha não precisa tanto, porque ela já é um músculo forte. A não ser que você queira crescer a panturrilha de tamanho. Já as coxas é importante você treinar, porque elas não são tão resistentes como suas panturrilhas. Mano, só que assim, bora ser sincero. Eu sei que você não tá contente com o seu corpo atual. Eu tô ligado que seu shape não tá como você queria que ele estivesse, mano. Mas isso daí é uma coisa fácil de resolver. Você só precisa de alguém que te pegue na mão e te mostre o caminho certo que você deve fazer. Tanto em questão de treino, alimentação e tal. Por isso eu criei um guia que é o Hackeando a Genética, onde eu te ensino a hackear a sua genética. Pra você ter ótimos resultados treinando dentro de casa. Só que o seguinte, o Hackeando a Genética custa 97 reais. Só que eu tô atualizando ele e quando eu terminar eu vou fazer uma promoção muito top. Só pra você que tá vendo esse vídeo, mano. A única coisa que você precisa é clicar aqui no primeiro link na descrição, no comentário fixado. Que você vai estar sendo direcionado para o meu grupo VIP no WhatsApp. Onde lá você vai ter meu contato e vai saber mais informações. E mano, o próximo exercício que eu vou te passar aqui. Que eu tenho certeza que todo mundo já fez esse exercício. Porque se você não fez esse exercício, aí você tá tirando comigo, né mano. É a famosa flexão, cara. O cara vai lá, se desmacha, mas não consegue nem fazer 10 flexão direito. A flexão vai basicamente pegar 3 músculos principais do seu corpo. Que é o seu peitoral. Ou seja, a flexão vai te ajudar a ficar com o peito grandão. O peito de pombo que eu tinha falado. Vai te ajudar aqui na questão do seu ombro. Pra você ter os ombros largos, você tem que treinar a sua dorsal. Você tem que treinar aqui a sua dorsal, mano. Mas tem que treinar os ombros também. Porque é o ombro que vai deixar aquele aspecto cebola. Ao invés de ficar reto, vai fazer tipo uma curva assim. E também o seu tríceps, mano. Mano, o segredo pra você ter o braço grande é você treinar seu tríceps. Existe o bíceps, que é essa bolinha. Só que ela compõe pouca parte do seu braço. O tríceps compõe a maior parte do seu braço. Então se você treinar a maior parte do seu braço. Essa maior parte vai crescer. Aí seu braço vai ficar bem maior. Então a flexão é o exercício básico que você tem que fazer. Não sabe fazer a flexão? Faz ela com o joelho no chão. Acabou. Pronto. Sim. Você tem que treinar isso aqui, mano. O famoso abdômen. Tá bom, mano. Eu vou ser sincero. Eu não sou muito de treinar abdômen. Eu não gosto muito de treinar. O abdômen que eu conquistei foi fazendo algumas outras estratégias. Mas você pode fazer exercícios básicos pro seu abdômen. O simples fato de você deitar aqui no chão e fazer o abdominal, mano. Vai te ajudar a fortalecer muito o seu abdômen e o seu core. E é muito importante você ter o seu core fortalecido. O core é basicamente essa região aqui da sua barriga, da sua lombar. Seu abdômen, sua lombar. E você precisa ter essa região fortalecida. Você tá usando essa região a todo momento, mano. É basicamente o core que vai estabilizar seu corpo. Então você precisa ter o core forte. Só que eu acabei de te falar que eu não gosto de treinar abdômen, mano. De jeito nenhum. E se você também não gosta de treinar abdômen, mano. Você precisa assistir esse vídeo. Nesse vídeo eu mostro como eu trinquei o abdômen sem treinar abdômen. E antes de tudo, não se esqueça de entrar no grupo VIP no WhatsApp, mano. Assiste esse vídeo aí, mano. Se é louco, começou uma chuva.